Esse amor Em solidão e escuridão O mansa de nós dois é um bom fé Carinho é caminho de um trio Estilo de amor é de viver O que marca e toca profundo É o princípio amor Amado por tudo Tudo amante Tudo amante É o princípio amor É o princípio amor Estilo de amor Estilo de amor Estilo de amor Fui está É o princípio amor É o princípio amor O princípio amor É 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 o princípio amor